O mundo que vivemos está cada vez mais conectado, cada vez mais digital. Aprendemos recentemente que a tecnologia pode ser uma grande aliada em nossas vidas, conectando pessoas, aproximando realidades e ensinando que há um mundo inteiro a descobrir, que ele está à distância de um clique. E o universo educacional não ficou de fora desse movimento. Unimos o que há de melhor em pessoas, tecnologias e processos para dar um passo à frente. Para revolucionar a nossa forma de ensinar, o seu Instituto Mix agora é híbrido. O melhor dos mundos, tudo disponível para você. A praticidade e agilidade do online com a experiência do presencial, tudo ao seu alcance. Porque no Instituto Mix você não tem que escolher entre presencial e online, você tem tudo. No Instituto Mix você é híbrido.